Vamos embora, forró pro povo! Não é você que vai me dar na primavera Ações das lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo abenço Juro por Deus não encontrei você mais não Cartaz na mesa Um jogador conhece o jogo pela regra Nem sabe isto que eu tirei, nem ti de pedra Só pra te ver sorrir pra mim e não chorar Você foi longe, me machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velanho e a macambira Quem é você pra derrubar meu munguza? Ó, DG, você, eu me criei Você aí de casa solta a voz bem alta, vai! Baixa o sofá, chama seu marido, seu namorado, seu irmão e começa a dançar Com sua arte criou muito mais de 10 Eu me criei, batando a fome no cara que varia lá Fazendo o velho, beijo A gente não tem um pai, a gente dança com a espelha, amiga Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino espera Não é você que vai ir lá na primavera Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo abenço Juro por Deus, não encontrei você mais não Vem, vem! Cartaz da mesa Um jogador conhece o jogo pela regra Nem sabes tu que eu tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir pra mim e não chorar Vai! Você foi longe e machucando provocou a minha ira Só que eu nasci de um fenômeno cambira Quem é você pra derrubar meu burbuza? Eu me criei, matando a fome em contar aqui manhã Eu me criei, matando a fome em contar aqui manhã Fazendo os versos de aliada na liada Vem, vem, vem! Puxa o folha e jarei, safonê! Capricha, Michele Andrade Ave Maria, que delícia!